Procurando notícias de Unaí Região? Acesse o portal TV Rio Preto www.tvriopreto.com.br Exagerado Jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Jogado aos seus pés, com mil rosas roubadas Exagerado, eu adoro um amor inventado Sexta-feira com música aqui no Rio Preto Notícias E hoje quem vai cantar e contar um pouco da sua história é o Fabrício de Mello É empresário, pai do pequeno João Arthur e músico também Bom, Fabrício? Me conta um pouco da sua história, quem é o Fabrício de Mello? O Fabrício de Mello é um cara apaixonado por música É um cara que gosta de muita atividade, de estar envolvido com muita coisa E é um cara que já tentou abandonar a música, mas pelo amor não conseguiu E graças a Deus que eu não desisti Porque hoje nós temos um espaço aberto Para apresentar o nosso trabalho E é muito bom Porque o nosso público tem reconhecido, tem prestigiado o nosso trabalho E tem dado muito certo Como é que você começou? Quando você resolveu, eu falei assim, você é músico? Na verdade, acho que poucas pessoas sabem, mas eu comecei a tocar no meio de igreja Comecei a tocar músicas da igreja e tal E aí eu conheci o tal do rock and roll E comecei a querer tocar guitarra, do violão, passei para a guitarra E na época eu queria tocar cinco musiquinhas E depois que eu aprendi a cinco, fui para mais cinco, fui para mais outras E o rock and roll é uma coisa que acaba apaixonando a gente pela história Pela história das bandas Pela mágica mesmo que tem em volta do estilo musical E da vida, né? Você vê uma vida de rockstar Que é uma coisa que meio que não existe hoje Mas assim, meio que para o adolescente ali que está começando a cantar, né? Para começando a tocar E isso chama muita atenção E foi isso aí que me seduziu Você se inspirou em quem? Bom, as primeiras bandas que eu ouvia Foi uma coisa meio assim Eu fui indo do pesadão para o mais tranquilinho Gradativamente Eu comecei a ouvir heavy metal e tudo Até teve uma época que eu era cabeludo E gostava demais de heavy metal, punk rock Aí fui indo para o rock anos 70 Fui descendo para o blues E hoje a gente está aí com uma variedade aí de estilos De rock nacional, internacional Shot, música brasileira A tendência é ir conhecendo outras coisas, né? Depois de um tempo você vai ouvindo as mesmas coisas Você vai começando a enjoar Ou às vezes querer buscar coisas novas Isso aí abre o seu universo musical Foi isso que aconteceu comigo Eu fui descobrindo novos estilos E fui também abraçando esses novos estilos E foi muito bom Porque enriqueceu a nossa carga musical O Fabrício de Mello é figurinha carimbada aqui em Unaí Faz apresentações em bares, restaurantes Casas de shows, né? Não só aqui em Unaí, em Brasília, em região também Quando você começou a resolver assim Eu vou apresentar para o público Teve aquele medo, aquela coisa inicial? É, na verdade eu era guitarrista de uma outra banda, né? E nós já tocavamos em Brasília E nesses contatos que eu fiz sendo guitarrista dessa banda Foi o que abriu as portas para iniciar um trabalho solo E que eles também nos recebessem, né? O nosso trabalho solo em Brasília Na verdade, ao sair dessa banda por diversos desentendimentos Eu cheguei à conclusão que ou eu parava de tocar Ou eu dava um jeito de começar a cantar Porque senão eu ia ter que parar de tocar, né? E fui no peito Teve o convite da primeira festa 90 do Rotary aqui Na época do Filé Pub A gente estreou essa carreira solo Comigo nos vocais Continuei na guitarra E foi um medo Nossa, indescritível Primeira apresentação eu tremi igual a Vara Verde Fiquei em pânico Meu Deus do céu Sempre ali atrás do vocalista só tocando guitarra, né? E aí, nossa, agora tem que cantar, né? Mas com o tempo a coisa foi se tornando natural A persistência pela paixão Foi abrindo as portas, né? Hoje a gente tem um trabalho reconhecido em Brasília Nós tocamos nas quatro principais casas de Brasília Que são o Ohio O Stead Beer O Emporio Santo Antônio O Bar de Vassa E todos em locais diferentes de Brasília E lembrando que assim Brasília é uma cidade que tem bandas de nível altíssimo, né? Muito boas, muito profissionais E nós somos uma banda de Unaí Que toca em Brasília Ou seja, a gente meio que tomou o espaço das bandas boas Que já existem lá Pela qualidade do nosso trabalho, né? Hoje, assim Essas bandas estão lá Elas tocam É um mercado disputadíssimo Mas graças a Deus Graças aos contatos E graças A qualidade mesmo Do nosso trabalho Da nossa banda Hoje nós temos Agenda Até o fim do ano Nessas casas de Brasília A gente se sente muito feliz com isso E Todas as vezes que eu toco em Brasília A primeira coisa do show É Boa noite, pessoal Meu nome é Fabrício de Mello Essa é a minha banda Somos de Unaí, Minas Gerais A gente fala de onde que é Pra que as pessoas saibam que A gente tem raiz A gente fala carreira solo Mas você não Normalmente você não tá sozinho Você tem uma companhia Um Igual o rapaz aqui Como é que ele chama? Isso Esse aqui é meu fiel escudeiro Diogo Esse aqui é É o seguinte A banda A banda mínima Somos nós dois A partir de aí Se precisar de mais gente A gente Coloca outras pessoas É Mas Sem esse caboclo aqui Eu não faço show não Esse aqui é Excelente músico Violonista Vocalista Um artista completo E tá aí com a gente Pra ficar se sentindo muito não Viu? Humildade, hein? Tô ficando inchado aqui É Sua rotina de shows hoje Então é bem corrido, né? É Bem corrido Porque além de compromisso De empresa De clube de serviço Família, né? A gente ainda tem que conciliar As agendas dos fins de semana, né? Tem que ir Família reclama Que fica muito ausente Que não tem tempo pra nada Que vive na loucura Mas É o preço pra gente conseguir, né? Estar fora os fins de semana É Como dizem É o preço que a música cobra Pra que a gente continue com ela Certo Toca mais uma pra gente Eu dizia assim Era um garoto Que como eu Amava os Beatles E os Rolling Stones Girava o mundo Sempre a cantar As coisas lindas da América Não era belo Mas mesmo assim Havia mil garotas afim Cantava Help And Ticket to Ride O Lady Jane Yesterday Cantava Viva A Liberdade Mais uma carta Sem esperar Da sua guitarra Da sua guitarra O separou Fora chamado Na América Stop Com Rolling Stones Stop Com Beatles Seu som Os bandado Foi ao vetinão Lutar com o vetinão Lutar com o vetinão Ratatata Tata Ratatata Tata Ratatata Tata Ratatata Tata Muito bom Fabrício fala pra mim Quais são os desafios Pro músico hoje em dia? Bom os desafios Do músico É o músico Primeiro Porque É difícil você formar um time De pessoas De confiança De pessoas que Hoje em dia Na música Tocar bem É só um detalhe É obrigação Agora você montar um time De pessoas compromissadas De pessoas que abraçam o trabalho É muito difícil Esse é um deles O segundo pra nós Por exemplo Foi Abrir as portas em Brasília Por exemplo Não foi fácil Concorrer com as bandas de lá Não é fácil Tem muita banda Muita gente E Querendo seu espaço E Assim A gente A gente tem que saber Bem claro Qual é o nosso lugar No mundo da música Não é todo mundo Que vai fazer sucesso Vai tocar na rádio Não é todo mundo Que vai compor Músicas Cada um tem um lugar E hoje a gente encontrou O nosso Eu O nosso espaço O nosso espaço é o que? Nossa especialidade é fazer um bom show A gente Sabe fazer um show Animar a galera Interagir com a galera Nós não temos pretensão De compor Gravar músicas próprias No começo Realmente nós somos Intérpretes A nossa intenção É pegar versões de músicas Fazer a nossa versão E E fazer um bom show Dentro desse mercado musical É onde a gente se encaixa Nós Fazer as casas Fazer os eventos que a gente faz Aniversários Casamentos Enfim Esse é o nosso lugar E focar nisso Porque Existe esse foco Por exemplo Que é o nosso E existe o foco do cara Que não Pera lá Eu quero gravar um disco De música autoral E eu quero tocar na rádio Ou eu quero tocar no underground Eu quero tocar no meio alternativo Ou eu quero viajar o mundo Ter uma carreira internacional Então cada um tem que ter um foco E tem que se encontrar Isso é o mais importante Quem quiser te contratar Como é que faz o contato? 9 9 9 966 3 1 2 1 A gente está com um projeto Não só de pop rock A gente está com um projeto De banda baile também Que Com todos os estilos O sertanejo O axé O funk Tudo Logicamente Que não sou eu que faço É a nossa banda Que faz E a gente convida Outros vocalistas Para cantar os outros estilos Mas abrange Tudo aí Então Ou lá na nossa fanpage Do facebook Pode entrar em contato Que a gente vai ter o maior prazer De estar junto Você quer aproveitar E fazer algum agradecimento? Agradecer Claro Ao convite De vocês Obrigado André Obrigado A TV Rio Preto Parabéns pela iniciativa Do programa O Naí precisa disso O Naí precisa De mostrar a cultura Mostrar os artistas Da cidade Ser nosso patrimônio E é isso aí Eu conversei aqui Com o Fabrício de Melo E a gente está aqui No espaço Da Chequená Floricultura A gente quer agradecer A Alexandra Rocha A Chequená Fica na rua Eli Pinto de Carvalho 815 Aqui no centro O telefone é 3676-7468 Aqui realiza decorações Totais pro seu evento Então faça o seu orçamento Então pra gente finalizar Vamos de mais música Vamos lá Que falta eu sinto De um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Mas eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver E aí